Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula 37. Peguem, por favor, a apostila Explorar em Atividades 2. Na página 67, ouça e acompanhe o poema A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha! É minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre se rasgou ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Nossa, que triste! Por que que essas meninas estavam brigando por causa dessa boneca? Era só dividir, não era, meus amores? Cada uma poderia brincar um pouquinho. Como tarefa, na apostila, explorar para casa 2, fazer as páginas 21, 23 e 25. Terminando as suas atividades, envie a foto para a Tia Aline, por favor. Beijos no coração. Desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau, meus amores!